Malta, se vocês querem um futebol de 2021-2022, é para ter neste vídeo os 750 likes. Boa pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, bem, hoje trago aqui um vídeo de algo que eu já não fazia há muito tempo, que eu nem me lembrava. Foi um de vocês que me comentou em um dos vídeos anteriores. Gil, porquê que não fazes food draft às cegas que já não fazias há muito tempo? E bem, eu fui buscar o Cascolzinho aqui do Benfica, que é para depois eu meter aqui nos olhos para vendar. E malta, estes vídeos deixam-me sempre com uma azia do caraças, porque me sai sempre caca, cocó nestes tragos. Mas eu acho que vocês vão se divertir muito, temos aqui então 11 saquetas da FIFA 365 2022. Eu quero que vocês comentem aí em baixo, para vocês, nesta coleção, qual é que é a melhor equipa, se é o Real Madrid, se é o Barcelona, se é o City, se é o Bayern, se é o Boca Júnior. E já agora, vocês podem obter esta coleção aqui da FIFA 365, diretamente na Sticker Point. Vou deixar o link em baixo, onde vocês poderão ter 5% de desconto em toda a loja, utilizando o meu código CANALCROM5. E esta coleção vale-me mesmo muito a pena. Opa, eu já abri vídeos anteriores, está aqui os vídeos aqui no canto do seu superior direito. Malta, se vocês querem fazer uma coleção high level, alto nível, FIFA 365. Se tu acabais de achar o canal e não conhecias, não te esqueças de deixar aquele like, que ajuda imenso a subscrever, que é para a gente tentar bater os 30 mil inscritos, antes do final de 2021. Malta, já estamos aqui no nosso Stamines, aqui com a nossa caderneta de FIFA 365, e aqui as saquetas que nós vamos abrir hoje. A caderneta não é para vocês verem, se vocês quiserem ver, é a abertura desta caderneta do Stab, tipo a Stab Terpé, que está aqui no canto do projeto, que vocês certamente irão adorar. A coleção para mim está uma das melhores mais, uma das melhores mais, isto aqui foi um português muito mal dito. Ai, que burro, dá zero para ele. Está uma das coleções mais conseguidas pela parte da Panini, passam lá, eu acho que vocês não se vão arrepender. E claro, se vocês têm a possibilidade, comecem esta coleção, porque é mesmo muito, muito top. Bem, temos aqui 12 e não 11 saquetas. Uma saqueta é tipo saqueta joker, que a gente vai deixar para o final, vou pôr ali para o lado. E agora, está na hora de, vou aqui vendar-me. Ora bem, epa, eu sou mesmo maluco, eu sou mesmo maluco, malda. A gente corre o risco é de apanhar tipo símbolos e isso. Ora bem, vamos começar aqui a abrir a primeira saqueta, tem que ter cuidado para não rasgar nenhum cromo. Eu vou deixar depois isto aqui em modos diferentes que é para se eu escolher, tipo símbolos e troféus e algo do género para não escolher. Ora bem, isto são 5 cromos, não sabem o que é que a gente vai escolher. 3, 4, 5, eu vou tentar escolher, ora bem, isto aqui, não, eu vou tentar evitar escolher símbolos. Eu nem consigo perceber. Ora, vai este aqui, não sei se é bom, se não é, mas vai ficar aqui por cima. Este vai ser então o nosso cromo estuído. Estou aqui a fazer uma confusão, é este aqui? Opa malta, é este aqui o cromo estuído, vou por aqui de lado. Pronto, este aqui, vamos para aqui. Isto é cromo, não é? Ok, vamos passar aqui para a segunda saqueta, epa, eu sou um maluco do caraças, mano. Ainda vou mas é rasgar aqui algum cromo. Vamos lá ver. Ora bem, 2, 3, 4, 5, vou para este aqui, vou para este cromo. Ok. Seguinte, terceira saqueta, malta, vamos lá ver. Bem, se não sair um guarda-redes, pois no final a gente tem que ir, digamos, ali ao molho e escolher um guarda-redes. Não há, não há hipótese. Tiramos os 5 cromos, nem sei. 1, 2, 3, 4, 5, tiramos isso senhor. Isto parece-me ser só cromos, cromos em ação ou de símbolos, já nem sei. Não, este aqui é de 2 jogadores. Sei lá, sei lá, vai este, vai este aqui, não sei. Bem, imaginem que eu escolho só cromos de símbolos e de camisolas e das bolas e de troféus e 30 por 1 linha. Vamos lá ver. Eu não consigo perceber, não consigo perceber mesmo, tipo, como é que é. Vamos lá ver. Vai este aqui. Seja lá o que Deus quiser. Vamos ver a próxima. Já nem sei em quantas é que eu vou, acho que vou na quinta. Vou em qual, malta? Comentem aí em baixo em qual é que eu vou. Um, dois, três, quatro, cinco. Estão aqui 5 cromos, sim senhor. Vamos ver. Só espero que não passe um Ronald pelas mãos. Só espero que não passe um Ronald pelas mãos e que eu não o escolha. Ronald? Quem diz Ronald, diz Haaland. Ora bem este aqui, não sei. Quem diz Ronald, diz Haaland, diz Messi, diz Neymar, diz esses jogadores todos tops. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que o quarto clome ainda não foi escolhido. Em nenhuma das minhas. Vai este aqui. Não sei o que é, mas vai ser escolhido este. Próxima saqueta, que eu já não faço. Boa ideia, em quantas é que eu vou. Ora bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que também ainda não escolhi o primeiro, mas os primeiros eu tenho sempre uma opção que vai ser tipo símbolo ou brilhante. Se calhar eu não escolhi. Por isso agora vamos ter o primeiro jogador aqui nesta saqueta. Estão aqui três saquetas, ok. Acho que são três que estão aqui. A outra eu pus para o lado que era para não abrir por acidente. Porque eu já sabia que ia perder total noção de quantas é que eu ia. Ora um, dois, três, quatro, cinco. Estão aqui cinco cromos. Vai o segundo, mas primeiro vou-vos mostrar, não é? Para vocês verem o que é que eu vou desperdiçar. Às vezes eu vou desperdiçar um top player, da certeza. Vai o segundo. Vai este aqui. Agora, vamos esperar a penúltima. Acho que é a penúltima saqueta. Acho eu, acho eu, acho eu. Um, e dois, e três, e quatro, e cinco. E aqui. Vou deixar a ver tudo no meio e vou deixar então o terceiro cromo. Com certeza vou estar a desperdiçar top players, de certeza absoluta. E agora, não, ainda faltam duas saquetas? Oh, que que graças! Só espero que ainda não tenha um xinho no marco, acho que é para depois ir ali ao moro e poder substituir. Ora bem, um, e dois, e três, e quatro, e cinco. Vai este aqui. Já agora, se tiverem dois jogadores, eu posso testar qualquer um dos jogadores. Ok, malta? Acho que esta é a última saqueta. Acho que é. Ai, 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 ai. Vocês devem se estar a rir para caraças. Devem estar a dizer que os calhos de volta que este gajo está a fazer. Vamos lá ver. Ora, um, ainda melhor não pôr assim, se não me engano. Um, e dois, e terceiro cromo, e quarta cromo, e grande cromo. Ora bem, vou escolher qual. Vou escolher este aqui. Deve ser uma grande bosta mas vou escolher este. E, malta, está na hora de tirar a venda. Tirei buenos símbolos, malta. Oh, meu Deus. Estão a ver quando vocês acordam de manhã? Tipo, vocês não conseguem ver luz. Estão tipo assim. Bem, vamos lá ver o que é que eu escolhi para aqui. Olha, até estou admirado, malta. Até estou admirado. Só dois símbolos. Olha, estamos aqui guardar redes. Só dois símbolos. E aqui... Itália 90 e... Mundial 94, ou Estados Unidos 94. Símbolo do United. E aqui uma bola trilhos. Não faço também ideia de que é que seja. Mas... Vou ter que jogar com isto. E aí, temos ali... Tínhamos três jogadores do Tigres, malta. Estão a brincar comigo? What the fuck? Oh, meu Deus. Bem, isto aqui vou pôr aqui para o lado. Depois ali vou... Eu depois já vou ver o que é que eu desperdicei. Bem, eu vou-vos ter aqui para a baliza, sem dúvida, o Chesney. Aqui o Ara Redes da Juventus. Temos aqui o Pedinho. Olha, o Pedinho que falou-se muito para ir ao Enfica. O que é que temos aqui? Temos o Belinde. Olha, o Tovan. Não é mau. O antigo extremo do Marcelo. Depois temos aqui quem? O Guayala central, mexicano. E temos o Diego Reis central, que passou pelo Porto. Aqui o Kapoe e o Estupinha. Ok, não é mau. Ei, oh, malta. Vocês estão a gozar comigo? Vocês estão a gozar comigo? Mas o que é isto? Mário Gaspar, lateral-direito. Ei. Depois temos aqui quem? Hummels e... Oh, meu Deus. Isto é só defesas, malta. Estão a brincar comigo. Bem, o Diego Reis, que era do Porto, jogava também a trinco. Mas bem, Mats Hummels para central. Depois, Kapoe para o meio campo. Diego Reis vai aqui para o meio campo, para já. Mário Gaspar, lateral-direito. O Guayala vai aqui para central. O Belinde para lateral-esquerdo. E o Tovan para extremo. Vamos abrir aqui a nossa saqueta de reserva. Aqui a gente poderá exter qualquer um jogador. Ok. Temos Mário Hermoso e Renan Lodi. Dois defesas. Ou seja, a gente não precisa. Temos Gravenberts. Bom, 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 bom. João Félix! Boa! Boa aqui. Rising Star. Boa aqui. E temos aqui. Nico López. E Tchala Noglu. E Brozovic. Epa! Saqueta boa. Saqueta muito, muito boa. Mas eu aqui sem dúvida vou exter o João Félix. Vocês sabem que eu adoro o João Félix. E o João Félix vai aqui para o nosso 11. E agora vamos ver o que é que eu desperdicei de jogadores. Meu Deus! Ui! Estou a ver aqui o rei. Estou a ver aqui o rei labiado. Estou a ver aqui o rei labiado. Estou a ver aqui o rei labiado. Oh meu Deus! Ora bem, isto não interessa. Isto também não interessa. Eu preciso de um avançado e de um médio centro para fazer um 4-3-3. Ederson. Jesus. Chiellini. Bergui. O Messi! Eu não me acredito! Que desprezência é o Messi, malta! Eu não me acredito! Condobjai Lemar. De Frey. O Vieirinha. Ok. Filipe Melo. Caceteiro. O lugar que eu tinha que mover! Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus! Jesus! Para ser justo, eu vou usar também a venda para avançados. Vou por aqui 5 avançados. Ok. Digamos, 5 jogadores da frente. Que o João Félix pode também se jogar na ala. E depois vou escolher com a venda e também o médio centro. Ora bem. Médio centro. O que é que eu posso escolher aqui? Das dispensas. Ora. Lo Celso. E paredes. Bruno Fernandes. O Kimmich. Ah pois! Tem que ser 5 no máximo. Mohamed Salah! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não! Não! Isto também não! Isto também não! Não! Também não! Close S e talvez! Eu tenho que pôr um jogador um pouco mais fraquinho. Ui! Caio! Está bem! Debrei! Vocês vão gozar comigo! E agora eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou colocar aqui um jogador. Digamos menos bom em cada uma das coisas. Que é para criar aqui um pouco de suspense. Criar um pouco de suspense! Esperança! Ora bem! Quem temos aqui de jogadores menos bons? Não sei se o Gabriel Menino. Olha! Vai o Alan Patrick. E o Dentinho. Não! Eles são médios! Esqueçam! Vou colocar aqui dois aliás! Vou colocar aqui dois! O... O... Não são maus de todo! Ok! Mas o que é que eu tenho aqui mais? Eu tenho aqui dois jogadores do Boca Juniors que eu não conheço muito bem. Será que são grandes players? Obando e Briasco! Ora bem! Primeiro! Assim! Tem que ter aqui dois maus! E três bons! Sem dúvida! Não! De repente vai para aqui! Messi! Lukaku! E sei lá! O Corto Belo e o Lukaku! Corto Belo e o Lukaku! Três bons! Dois maus! E agora! Aqui! Bruno! De Bruyne! Kimis! E depois estas aqui! Ai! Vou-me benzer! Vou-me benzer! Malta! Bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ver! Vamos lá! Vamos lá! Aqui! Baralhar isto! O nosso médio centro! O nosso médio centro! Ai! Malta! Eu vou estudar este aqui! E agora aqui dos avançados! Vamos aqui outra vez! Vamos aqui bragar isto! Vamos lá! Vamos lá! vamos lá ver, ao menos no Messiu Xaxa, Joshua Kimmich e Lukaku, Verna vai ficar de fora, digamos assim, e temos aqui o nosso 11, que não é mau, não é péssimo, não é mau, é bom. Na beleza, o Chesney, centrais o Hummels, o Ayala, na esquerda o Blinde, na direita o Mário Gaspar, no meio campo Capoe, Diego Reza Trinco e Kimmich, na frente o Tovan, o Félix e o Lukaku, e ficámos com muito jogador top de fora, mas eu acho que foi um dia, eu diverti-me bastante, espero que vocês tenham divertido, um grande abraço meu para vocês todos estão desse lado, fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and see ya! Música Legenda Adriana Zanotto